Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bom, Marco? Tudo bem, Juárez. Todos e todas. Então, primeiro, convidar todos para essa palestra do professor Marco Pintucci sobre dor lombar, sobre a anatomia da face e suas implicações clínicas. O professor Marco Pintucci é fisioterapeuta e responsável por administrar os cursos aqui no Brasil, em língua portuguesa. Dos cursos da forma de formação, manipulação facial e esteco. Professor Marco Pintucci, seja muito bem-vindo. Fica a sua mão agora, tá bom? Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Joanes, obrigado a todos. Eu peço para vocês que escrevam na chat, se vocês estão conseguindo me ouvir bem e ver bem a minha imagem. Por favor, escreva aqui na chat, no bate-papo. Sim, perfeito. Boa noite a todos. Escrevam qual cidade vocês estão localizados. É um grande prazer estar com vocês. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a anatomia da face e das costas, principalmente com enfoque mais na face toracolombar. Vamos rever alguns estudos para entender se a face toracolombar pode ser uma estrutura importante para a dor lombar. E vamos ver o que temos como estudos relacionados à face toracolombar, né? Lembrando que ainda é uma área relativamente nova, onde ainda faltam estudos, especialmente com um ano muito maior. Estão bem, tem pessoas de São Paulo, de Porto Alegre. Perfeito. Então, novamente, quando falamos de fáscia, estamos falando de um tipo de tecido conjuntivo. Porém, não todo o tecido conjuntivo é também fáscia. Então, o que existe, existe ainda um pouco de confusão em relação à terminologia. Um dos principais trabalhos da professora Carla Esteco foi, está sendo, acredito, de tentar definir, melhor do ponto de vista anatomorfológico e também histológico, a fáscia e os diferentes tipos de fáscias. E também um dos trabalhos também principais da Carla Esteco é tentar de unificar aquela que é a nomenclatura utilizada para descrever a fáscia, porque isso claramente gera, tem um pouco de confusão no momento de entender melhor qual o tecido, qual tipo de fáscia é mais importante para algum tipo de patologia, e também para unificar as pesquisas. Atualmente, existem duas definições principais de fáscia que são utilizadas, uma definição mais anatômica, que define a fáscia enquanto tecido conjuntivo fibroso, que é essa primeira definição aqui, que já tem mais de 10 anos, da nomenclatura anatômica, que define a fáscia como uma bainha de tecido conjuntivo, que envolve ossos, músculos, e que é um tecido que pode ser dissecável e facilmente observável do ponto de vista macroscópico. Depois tem uma outra definição, que é chamada também de sistema facial, que inclui também na sua descrição o tecido conjuntivo frouxo, toda aquela componente de matrícia celular com um particular enfoque de um abeno ácido neurônico, que é responsável pelo decidimento das várias camadas faciais e também para criar um contínuo tridimensional que envolve músculos, órgãos, e que tem um papel muito importante de conexão de diferentes sistemas. E talvez seja nessa definição que nós encontramos o verdadeiro papel clínico da fáscia como tecido, de conexão, que nos permite também de atuar através de terapia manual, de movimento, atingindo também sistemas distintos no nosso corpo. E eu gosto sempre de iniciar as nossas aulas anatômicas olhando essa ilustração que foi publicada no Atlas de Anatomia Fácil da professora Carles Teco, que nos permite de ver também, do ponto de vista de estratificação, os diferentes tipos de fáscia. Aqui nós podemos ver, como sempre, temos duas camadas de pele, uma primeira camada de tecido adiposo, que é chamada de tecido adiposo superficial, onde temos células adiposas bem delineadas, bem redondas, onde também encontramos essas estruturas fibrosas, que são tipo septo, chamadas de eritinácula cutis, ou ligamento da pele, que conecta a pele à fáscia superficial. Depois encontramos a fáscia superficial, aqui que é uma lâmina fibroelástica, que divide em duas partes do tecido adiposo, uma segunda camada de gordura, chamada de tecido adiposo profundo, onde encontramos células adiposas menos definidas, e depois, aquela que é a fáscia muscular, a fáscia profunda. De acordo com as pesquisas da professora Carles Teco, podemos identificar, principalmente, quatro tipos de fáscia no nosso corpo. A fáscia superficial, que então vemos aqui, que é basicamente uma lâmina fibroelástica, depois aquela que é chamada de fáscia muscular ou fáscia profunda, que pode ser classificada, ulteriormente, em fáscia aponeurótica. Iremos ver que, por exemplo, a fáscia trocolombar é um tipo de fáscia aponeurótica, e depois a fáscia epimisial ou epimisio. Depois temos a fáscia visceral, que também, por suas vezes, pode ser classificada em dois grupos de tipo de fáscia, que dentro das pesquisas da professora Carles Teco, chama-se de fáscia de contenção ou fáscia de conexão insercional, que basicamente apresenta uma característica parecida à das fáscias musculares. Então, onde temos uma fáscia que envolve o órgão, que é chamada de fáscia epimisial, como que seria o equivalente de falar da nossa fáscia epimisial de um ponto de vista muscular. A fáscia muscular é uma fáscia inserção, que envolve vários órgãos e que cria as conexões com a parte musculosquelética, é muito parecida à fáscia aponeurótica. E depois temos aquela fáscia nervosa, que também dá uma análise mais microscópica, também é muito parecida com a fáscia muscular, que envolve os vários nervos e também aquelas que são as meninges. E, do ponto de vista de fáscia superficial, do ponto de vista da fáscia das costas, é uma fáscia mais grossa, uma das características da fáscia superficial é que tem um pouco de diferença em relação à espessura, em relação à parte ventral anterior e à parte dorsal. Então, na região das costas, a fáscia superficial é mais grossa, mais resistente, é mais homogênea da toda a região da cabeça até a região pélvica. Aqui, por exemplo, nessa imagem, o professor Clastecco, podemos ver essa parte aqui, é a região onde é mais próxima da cabeça, é a parte mais próxima da região pélvica. Essa fáscia superficial é mais grossa, que a gente pode ver até ainda um pouquinho desse adiposo, e é separada da fáscia profunda muscular, que seria a fáscia, nesse caso, vamos ver a fáscia toracolombar. Porém, uma das características dessa fáscia superficial na região das costas, mas é algo que também se encontra em outra parte do corpo, é áreas onde temos conexões fisiológicas normais entre a fáscia superficial e a fáscia profunda, como aqui, ao nível do processo espinoso. E essa fáscia superficial, ao nível das costas, então, basicamente, é uma estrutura que apresenta uma percentagem de fibras elásticas muito maior em relação à fáscia muscular profunda, que garante mais adaptação também às trações nas várias direções do espaço. E, da um ponto de vista da região do tronco, na realidade, se a gente vê até uma imagem, uma tomografia, podemos observar que essa fáscia superficial na região das costas, ela é contínua também na região anterior. Então, como observamos para a fáscia profunda, que apresenta uma continuidade da cabeça até os pés, e isso vale também para a fáscia superficial. A fáscia superficial também, ela pode ser facilmente reconhecida na região das costas em uma reação magnética, né? Podemos ver aqui a fáscia superficial, que se apresenta como uma lâmina fibroelástica abaixo da pele e nos dois cortes, a gente pode observá-la. E essa fáscia superficial, como falamos, ela é uma estrutura que apresenta uma grande resistência à tração. Aqui uma imagem de um estudo que foi realizado na Faculdade de Pádua, onde foram coletadas diferentes mostras da fáscia superficial das costas, da região mais próxima da cabeça, dorsal até a região pélvica, e foi estudada a resistência à tração em direção horizontal e vertical. E esse cálculo foi feito basicamente com uma tração até o ponto de ruptura e foi feito um cálculo do valor médio. Observamos que o valor médio de resistência em sentido horizontal é de 8,5 kg, em sentido vertical de 5,6 kg. E essa fáscia superficial, sendo rica de fibras elásticas, realmente apresenta uma grande adaptabilidade aos movimentos, isso também devido à sua localização mais próxima da pele e a necessidade de se adaptar a diferentes trações. apresenta também uma área de resistência maior ao nível T1 e T3, que inclusive é uma área onde temos uma vascularização maior, por isso que ela é utilizada também para os enxertos de pele. E do entendimento que teremos até agora dos estudos da Carla Esteco, isso fala um pouquinho para todas as fáscias superficiais, ela tem um papel mais importante de proteção de vasos, nervos superficiais, um papel importante para aquilo que é o atrofismo da pele, também da vascularização da pele, de termoregulação e também um papel importante na parte do sistema linfático. E talvez menos para as disfunções de movimento e a dor que costumamos classificar como dor mais relacionada a um movimento. Quando falamos de fáscia profunda das costas, nós estamos falando de uma fáscia mais grossa, que claramente se estende desde a linha local até a região lobo pélvica, é uma estrutura multicamada que envolve vários músculos e, de uma posição macroscópica, nós podemos reconhecer três camadas principais, então uma camada mais superficial, uma intermédia e uma mais profunda. e cada camada está relacionada a grupos musculares diferentes que, por suas vezes, são envolvidos numa própria fáscia epimisial específica para cada símbolo músculo. Vale resaltar novamente que uma das principais diferenças de fáscia epimisial para a fáscia aponeurótica é que a fáscia epimisial envolve um símbolo músculo, então é uma fáscia que apresenta uma quantidade de fibras elásticas maior em relação a fáscia aponeurótica um pouquinho mais fina e é específica para cada símbolo músculo, basicamente, ou pelo que nós conhecemos como epimisio. Enquanto a fáscia aponeurótica ela é uma fáscia mais grossa que envolve vários músculos e cria vários compartimentos musculares. E aqui podemos observar na região das costas, então, as três camadas, camada mais superficial, média e profunda. A camada superficial, então, basicamente, ela está relacionada à camada posterior da fáscia colombar, relacionada a músculos como o músculo trapécio, o dorsal, o glúteo máximo. A camada média, que basicamente é relacionada a músculos serrátios, então, e também, claramente, das camadas dos músculos serrátios, o superior e o posterior inferior, e também envolve os músculos rombóide e serrátio, e serrátio, o posterior e o inferior. E depois, uma camada mais profunda, que está relacionada à camada epimisial dos músculos paravertebrais, então, envolvendo os músculos longíssimos, multífios, multífios, ilucostais, e o rotador inter-transverso, e também a lâmina anterior da fáscia colombar, que, por suas vezes, ela é constituída por as fáscias do músculo oblíquo interno e também dos músculos transverso. Mais para frente, quando iremos falar mais da fáscia colombar, iremos ver como também a fáscia colombar, ela representa uma estrutura, desculpe, uma estrutura de conexão entre a região anterior e posterior do tronco. E isso é muito importante até para entender como, às vezes, dores que apresentam na região ou se apresentam na região posterior ou um excesso de tensão na região posterior possa ter a sua origem na região anterior, como, por exemplo, um excesso de tônus muscular de uma reta abdominal, por exemplo. E o conceito contrário também é verdadeiro, ou seja, podemos ter quadro, por exemplo, de diástase que são mais relacionados a um excesso de tensão da musculatura postrolateral, como, por exemplo, os músculos oblicos externos ou a própria ganda dorsal, por exemplo. e agora falando um pouquinho da facetora colombar, existe literatura basicamente apresentando dois modelos de facetora colombar, um modelo a duas camadas e um modelo a três camadas. Então, vamos ver quais são os dois modelos apresentados. a camada, a camada, a modelo a três camadas basicamente foi apresentado principalmente para Willard e também para Schleib nesse artigo que é citado que mostra basicamente uma camada posterior que está relacionada a músculos paravertebrais, então a face epimisial de todos os músculos paravertebrais, uma camada intermédia que é relacionada à face do quadro lombar e também ao músculo abdominais, como ele entra em transverso, uma camada anterior que está à frente do quadro lombar e entre o quadro lombar e a face do músculo psoas. Então aqui podemos ver também melhor esse modelo a três camadas a camada posterior que basicamente é essa aqui que vai do processo espinoso até a grafia lateral onde e de um ponto de vista microscópico pode se encontrar duas lâminas ou duas camadas menores uma camada então mais superficial que está relacionada à aponeurose do grande dorsal e também uma lámina mais profunda que está relacionada mais à parte do serrate oposto inferior e que também os músculos paravertebrais que se conectam depois com o processo espinoso. Temos depois uma camada média que vai do rafelateral até o processo transverso que basicamente é o resultado das aponeurose dos músculos oblíquos interno e transverso e uma camada anterior que está à frente do quadro lombar e dentro do quadro lombar e o músculo psoz que também se relaciona com uma face visceral chamada face transversal ou face transversal que basicamente é uma face que está dentro do músculo transverso e a parte do peritoneo parental. Uma das duas camadas que é um modelo que é descrito até no latas de anatomia facial da professora Carles Teco basicamente é reconhecer duas camadas ou seja reconhecer essa camada posterior então que basicamente envolve um paravertebral e também o resultado das expansões aponoróticas do reendorsal e do oblico externo e uma camada anterior que está entre os paravertebrais e o quadro lombar que é o resultado da aponorose do transverso e do oblico interno e que depois se conecte com o presso transverso. Portanto a segunda a professora Carles Teco essa camada anterior do modelo a três camadas é menos relacionada com a própria face transversal lombar é mais relacionada com as fásceas pélvicas e viscerais por isso que de um ponto de vista anatomofuncional o professor Carles Teco prefere mais esse modelo a duas camadas e aqui podemos ver algumas imagens daquela que é chamada de folheto ou lâmina posterior da face tralco lombar que é essa aqui somente de um lado do corpo que basicamente tem conexões diretas com a face do grande dorsal do latíssimo os dorses também conexões diretas com a face do glúteo máximo e também com a face do oblíquo externo aqui sempre vemos a imagem do dois lados reconhecemos aquele clássico formado de rombo que conhecemos dessa face tralco lombar e que nessa área mais fibrosa mais colaginosa tem uma aparência também do ponto de vista macroscópico mais esbranqueada e a camada anterior da face tralco lombar que seria basicamente aquilo que é definido aqui no modelo de três camadas como camada média então vemos aqui que vai do processo trasverso ao rafel lateral ele basicamente está conectado com o processo trasverso com os músculos oblíquo interno e transverso e depois se une lateralmente ao que é o rafel lateral que é uma área de conexão inclusive entre os músculos abdominais e o grande dorsal então do ponto de vista histológico podemos observar nesse estudo que foi um estudo realizado na faculdade de pauta junto com o departamento de bioengineiria onde foram pegos várias amostras pequenas amostras de face tralco lombar de face crural e foi feita uma reconstrução 3D com software mostrando que esses dois tipos de faces que são faces aponeurótica basicamente elas são formadas por dois ou três camadas de fibras colágena paralelas aonde cada camada tem uma orientação específica de fibras colágena paralela e tem uma orientação distinta diferente em cada em cada lâmina com orientação em torno de um ângulo em torno de 78 graus e a fração de colágeno em torno de 18% mas a percentagem de fibras elásticas é somente 1% realmente uma percentagem muito pequena de fibras elásticas que deixa esse tecido essas faças que por isso é definida como faça aponeurótica porque apresenta características parecidas com aponeurose uma faça muito rígida e perfeita para a transmissão de força chamando de faça aponeurótica justamente por isso porque tem característica muito parecida com a faça com aponeurose e sendo que a principal diferença que existe entre faça aponeurótica e aponeurose é a presença de lâminas múltiplas enquanto aponeurose é somente uma lámina na faça aponeurótica temos uma estrutura multicamada e digitalmente falamos que essa faça tracolombar ela se conecta com a faça do glúteo máximo que aqui podemos ver uma imagem essa aqui é a faça do glúteo máximo uma lámina fina que envolve um músculo acima e abaixo que por suas vezes digitalmente se continua com a faça lata então já vemos que temos uma conexão através da faça do glúteo máximo entre a faça tracolombar e a faça do glúteo inferior medialmente adere ao periódico do sacro e lateralmente novamente se continua com a faça lata e nesse estudo muito interessante basicamente foi feito um estudo para ver a relação que existe entre a faça do glúteo externo e a faça tracolombar então foram foram feitos um estudo anatômico em 10 cadáveres também foi feito um estudo de imagem com 27 tomografias para avaliar a continuação que existe entre a faça tracolombar principalmente a lâmina posterior da faça tracolombar e os músculos abdominais em 8 cadáveres foi apresentada uma conexão direta entre aquela que é a faça epimisial do ombrico externo com a faça tracolombar e o mesmo em 23 tomografias enquanto em 2 cadáveres em 4 tomografia a faça do ombrico externo com a faça tracolombar para depois se continuar com a camada posterior da faça tracolombar mostrando exatamente que a faça tracolombar é formada pela faça e todos os músculos abdominais através da baínia reta abdominal e portanto criando uma continuidade miofacial que conecta a parte anterior com a parte posterior dessa faça tracolombar agora vamos ver alguma imagem nesse estudo aqui podemos ver como uma imagem que é comum nos outros cadáveres onde temos essa conexão direta entre a faça do ombrico externo e a camada posterior da faça tracolombar essa conexão direta também juntando-se com o grande dorsal glúteo médio e glúteo máximo e também aquela que é a conexão que acontece em dois sujeitos ou seja essa conexão da faça do ombrico externo antes que o ombrico externo e depois com a camada posta da faça tracolombar e outra característica muito interessante que é essa conexão que existe entre o ombrico externo e o transverso que se junta formando aquela que é a lâmina anterior da faça tracolombar então mostrando que basicamente essa faça tracolombar se torna como uma grande área de conexão miofacial entre a musculatura antrolateral do adome e a musculatura da região das costas região posterior aqui podemos ver nessa reconstrução também algumas imagens de tomografia a conexão direta entre o ombrico externo e a faça tracolombar e também essa conexão que existe em algum caso através da faça do grande dorsal primeiro mas mostrando justamente essa conexão que existe entre a musculatura antrolateral e a musculatura posterior das costas através dessa faça tracolombar que cria justamente uma estrutura de conexão e teremos claramente área mais específica como essa área com essa conexão como o rafelateral que aqui realizou o curso do método esteco é a área mais ou menos da diagonal direto lata onde se encontra o ponto direto latrolombe que é uma área muito interessante enquanto esses pontos sendo na região posterior das costas ao ser tratado costumam retirar muitas tensões na região anterior do adorno aqui é um estúdio muito famoso já bem antigo de Fleming que foi feito um estúdio com cadáver onde foi feito um sistema para estudar aquela transmissão de força o deslocamento que se criava basicamente tracionando a camada posterior colombar através de vários músculos então o resultado foi que vários músculos como o grande dorsal para a vertospine e o glúteo máximos criam um deslocamento da lâmina mais superfície da camada posterior da façatura colombar enquanto a contração induzida que lamenta com esse sistema em cadáver do bíceo femoral gerava um deslocamento da lâmina mais profunda da camada posterior da façatura colombar mostrando novamente então o papel que essa façatura colombar tem com uma área uma grande junção miofacial que na realidade conecta os músculos do tronco com o músculo do membro inferior então particularmente importante depois na marcha e também para os movimentos mais complexos e até agora vimos a parte de fibrosa mas lembrando que uma estrutura facial que nós temos que dar muita atenção principalmente para o que concerna a fisiopatologia é o tratamento das funções faciais e a componente secunditivo frouxo principalmente uma das suas componentes que é o ácido hialurônico ácido hialurônico hialurnano que é um glicose minoglicanos que é presente no nosso corpo onde desenvolve papéis muito diferentes desde um preenchimento de espaço um sistema de deslizamento a um sistema de lubrificação e o excesso hialurônico basicamente é um glicose minoglicanos que tem uma grande atração com molécula de água e consegue esse ano hidrófilo atrair mais de 100 vezes o peso molecular e aqui podemos observar algumas imagens da professora Carla mostrando que uma das células que produz excesso hialurônico foi finalmente alguns anos atrás isolada foi chamada de faixa cito que é uma célula parecida com o fibroblasto que tem algumas características porém diferentes do ponto de vista morfológico enquanto ela é mais arredondada em comparação com o fibroblasto e com o papel fisiológico principal que é aquele de produzir ação hialurônico a nível de músculo e fácil justamente para promover mais deslizamento durante o movimento e aqui um estudo da professora Caterina Fede que mostrou pela primeira vez também a quantificação de ácido hialurônico ao nível de face e esse estudo que mesmo que tenha um N pequeno ou um estudo inicial mostra um dado muito interessante que a concentração de ácido hialurônico varia de acordo com o tipo de fáscia e com a função das diferentes fáscias nesse estudo por exemplo você encontrou que fáscias epimiziais apresentam quantidades menores de ácido hialurônico em relação às fáscias aponevróxicas como é fáscia plantar como retináculo do tornozelo e que não apresenta por exemplo a concentração de ácido hialurônico como uma variação em relação à idade em relação ao sexo ao nível de fáscia profunda coisa que difere por exemplo ao nível de pele de tecido mais superficial essa fáscia com bar então que vemos que tem conexão com os músculos anterior do abdome e também com o músculo inferior apresenta enervação e de acordo com vários estudos temos achados diferentes nesse estudo de Jean-Louis de Schleip se mostra por exemplo como em diferentes estudos realizados por pesquisadores diferentes também em anos diferentes se encontrou algumas vezes terminação nervosa livre outras vezes também mecanizadores como pacina e ruffini outra vez foram encontrados somente terminação nervosa livre presumibilmente no septivo nos septores e talvez uma das explicações poderia ser também áreas distintas de fáscia colombar que foram analisadas então acredito as áreas mais próximas da região da coluna lombar apresentam talvez mais terminação nervosa livre menos mecânica de setores interessante por exemplo como alguns estudos por exemplo mostram que em caso de inflamação temos também um aumento da enervação por exemplo mas vários estudos concordam que provavelmente esta fase troca lombar tenha um papel importante na nocicepção portanto seja um tecido que talvez nós como fisioterapeutas teremos que levar em conta em um paciente com dor lombar e esse estudo mais recente desse pesquisador alemão de Mense mostrou basicamente que em estudos inumanos e também errato analisando uma moça no nível de L4 e L5 se encontrou somente terminação nervosa livre e não mecanoreceptores porém que essa terminação nervosa livre de pequenos cálibres que talvez desempenham um papel além da incepção também um papel perceptível e de tendo limiar de ativação mecânica muito pequeno possam também funcionar ao mesmo tempo com mecanoreceptores e um dado importante também a presença que quase é um nervoso antipossimpático e concluindo nesse estudo que até isso possa ter uma relação entre por exemplo a nível de estresse elevado e uma maior incidência do rombar por exemplo e aqui um dos estudos talvez mais conhecidos da professora Lengving que mostra que foi um dos primeiros a mostrar essa correlação que existe entre pacientes com dor lombar e uma alteração de isolamento das fases a troca lombar e um aumento de espessura principalmente em pacientes com dor lombar de sexo masculino é claro que esse estudo não mostra se esse aumento de espessura é devido a redução de movimento por exemplo presente nos pacientes com dor lombar como poderia ser também que uma das causas possa ser também de dor lombar esse aumento de espessura e diminuição de isolamento esse outro estudo bem conhecido do professor Schilder foi um estudo bem interessante onde se foram avaliados 12 sujeitos sem queixas de dor lombar que foram infiltrados receberam infiltração de solução hipotônica como é controle hipertônica salina para gerar uma irritação mecânica dos receptores do nível de face a troca lombar e se apresentou que basicamente quando os sujeitos foram infiltrados nos três estudo e tecido em face muscular a troca lombar e o estudo cutáneo a troca lombar foi a estrutura que gerou uma dor mais intensa com uma duração temporal maior e com também uma expansão local maior aqui os sujeitos que receberam infiltração hipertônica relataram também uma dor de tipo de queimação de ardência sugerindo uma inovação de fibras inoceptivas e aqui o modelo no estudo feito por professora Lengving também é muito interessante onde foram feitos modelos suíno foram pegos alguns basicamente porco e foram submetidos a uma imobilização ou a uma lesão cirúrgica da face troca lombar ou também ou também uma duplice restrição de movimento e lesão cirúrgica basicamente aonde basicamente foi avaliado depois aquela que era o deslizamento das fáceis e a espessura facial e se observou que o grupo de porco basicamente que recebeu a infiltração aqui a infiltração e a redução de movimento ao mesmo tempo apresentou 50% ou mais de redução no deslizamento facial e também uma maior espessura facial e também nesse modelo apresentado por exemplo no artigo de Schleip e Will que é sobre um potencial noceptivo de infecção na dor lombar da face troca lombar se mostra também algumas possíveis acontecimentos ou seja inicialmente uma lesão ou inflamação da face troca lombar que cria um aumento de sensibilização dos noceptores que pode aumentar a sinilização proprioceptiva e diminuir a sinilização proprioceptiva criando uma redução de movimento uma atração de movimento que por suas vezes piora cada vez mais o quadro de microlesão e inflamação da face troca lombar que vai cada vez alimentando esse quadro de dor e também um outro um outro possível quadro é que essa irritação de outros tecidos faciais como perfil musculares cápsulas raízes nervosas que ao mesmo segmento de medula espinal pode criar uma sensibilização noceptiva mesmo em uma resposta a um estímulo que não deveria gerar uma resposta noceptiva e depois por suas vezes gera uma diminuição de percepção uma alteração dos movimentos e uma piora desse quadro novamente de dor que gerar uma retroalimentação novamente lembrando que nos últimos anos entendemos que também a alteração facial não é somente aquela que é conhecida com a fibrose que é a alteração macroscópica mais evidente das camadas fibrosas então que é facilmente reconhecível em ultrassomografia em tomografia em ressonância magnética que está associada principalmente ao processo cirúrgico trauma cirurgia mas também imobilização é importante resaltar que a imobilização prolongada de já algumas semanas pode induzir um processo de fibrose mas também a croquia é o quadro conhecido como densificação que basicamente é um aumento da densidade das fásceas devido a uma alteração da concentração do ácido lorônico da ligação do ácido lorônico e também do câmbio da modificação de peso molecular então quando se atreve a peso molecular a aglomeração e quando essas moléculas do ácido lorônico não estão mais ligadas com a molécula de água mas se ligam entre si isso gera um aumento da viscosidade uma diminuição da lubrificação é um diminuição dos vários tecidos causando uma irritação mecânica dos mecanocetores e portanto podendo gerar dor lombar esse quadro basicamente de aumento de concentração ele pode acontecer principalmente para trauma lesão enquanto onde temos trauma lesão sempre temos aumento de concentração do ácido lorônico mas também devido a um momento devido a imobilização e uma alteração do pH então o trauma da imobilização é algo muito importante inclusive tem que ser bem investigado durante a nossa análise e nossa avaliação fisioterápica então investigar esse trauma até de uma trauma que não foram tão severos onde não teve uma ruptura por exemplo completa de ligamentos com endorção mas houve imobilização é possível que a própria imobilização tenha gerado uma alteração da concentração ácido lorônico e desenvolvida uma primeira densificação facial que depois foi responsável para gerar um processo de de compensação com a criação de novas áreas de densificação facial e agora aqui uma série de estudos realizados com método esteco para dor lombar aqui o nosso grande colega Mirko Branquini de Bolonha que avaliaram 24 indivíduos com dor lombares dividido em dois grupos onde um grupo realizou fisioterapia uma vez por semana e perdão realizou fisioterapia mas no lugar de uma sessão de fisioterapia realizou uma sessão de manipulação facial de esteco enquanto o segundo grupo só realizou fisioterapia com terapia anual exercício foram avaliados como variáveis a parte de dor com a VAS com o inventário breve de dor o Roland Morrison a questão do Roland Morrison para a função o SF36 para a qualidade de vida que se encontrou basicamente que o grupo que recebeu intervenção de manipulação facial apresentou uma melhora em relação a dor em relação a disfunção em médio e curto prazo maior que o grupo que recebeu a intervenção de fisioterapia com terapia anual e movimento nesse outro estúdio realizado por nossos colegas americanos foi feito basicamente foi avaliado o efeito de manipulação facial em comparação com o tratamento fisioterápico padrão foram tratados 102 pacientes que receberam dividindo o grupo recebeu manipulação facial tratamento fisioterápico padrão foram avaliados para a disabilidade com osvert e também para intensidade de dor e basicamente o grupo tratado com manipulação facial apresentou um índice de disabilidade menor e também foi um tratamento mais eficaz e mais rápido em relação ao tratamento fisioterápico padrão e aqui uma série de casos que foi publicado para uma fisioterapeuta como o TCC de graduação junto com o professor Calesteco onde foi feito um experimento interessante onde foram cinco casos de pacientes com dor lombar foram avaliados do ponto de vista palopatório das áreas de densificação identificada dos pontos ampliados pelo método de seco porém em áreas longe da região do tronco e os pacientes foram tratados como podemos ver aqui em pontos no nível panturilha outros pontos no joelho e panturilha outros membros superiores se observou que o tratamento a distância mesmo assim foi capaz de reduzir a dor lombar desses pacientes isso foi interessante foi claro que a longo prazo precisa também de intervenção local mas é interessante como diminuindo a tensão em áreas longe da face troco lombar é possível reduzir a dor na região da face troco lombar esse é um dos experimentos também esse outro foi um outro sul piloto onde a dor na região da sacroiliaca na lombar baixa foi avaliado com uma cíncola seção de marco sofacial novamente longe da área da dor então aqui por exemplo foram recrutados 16 homens e 4 mulheres e foram avaliados e tratados pontos de identificações faciais a pelo menos 20 centímetros distante da área da espinâmica pós-superior e foi feita uma avaliação antes do tratamento pós-tratamento e depois a um mês e foi observado que houve uma diminuição de dor também houve uma diminuição do limiário da pressão é interessante porque isso possa abrir também alguns caminhos clínicos no sentido possa nos mostrar que na realidade muitas vezes quando o paciente já se apresenta com dor lombar talvez essa área que claramente é ricamente enervada é onde temos se a ativação dos receptores é onde muitas vezes se apresenta a sensação de dor porém a origem dessa dor ou pelo menos as áreas alteradas que precisam ser tratadas não são na facetora colombar mas são em áreas conectadas com a facetora colombar aqui podemos ver nesse estudo os pontos principais que foram tratados os pontos principais eram na região da torácica ou na região do membro inferior e justamente a anatomia facial então essa facetora colombar e as suas conexões com a facetora colombar o máximo mais acima com a facetora o trapécio e por suas vezes com a facetora do membro superior e do membro inferior nos mostra como é possível também tratar casos agudos sem ter que tratar a própria área lombar e nas últimas líneas guias de tratamento clínico do JOSP foi mostrado ano passado inclusive que a própria terapia manual foi reintroduzida como tendo um papel muito importante então é sempre importante claramente lembrar que quando estamos falando do lombar especialmente do lombar crônico estamos falando de um quadro sempre multifatorial onde teremos vários fatores importantes desde comorbidades a fatores mais tecidoais e também vários fatores de origem psicológica social até fatores genéticos ou alguns fatores como o tabagismo que podem influenciar porém observando essa anatomia facial talvez com a componente bio a componente facial principalmente da facetora lombar e as suas conexões possa ser um tecido muito importante ser a válida de tratado e aqui eu laço um pouquinho um estímulo para futuras pesquisas e questiono também se devido a falta de estudos que temos isso seja uma das razões porque às vezes em literatura não se dá uma grande ênfase no tratamento facial como também espero que no futuro novos estudos possam elucidar melhor e de repente a gente possa entender melhor os resultados clínicos que temos com o tratamento facial então chegamos ao fim dessa pequena apresentação eu gostaria muito de receber algumas perguntas e também de se alguém quer escrever no chat qual é a sua experiência no tratamento do doutor lombar através do tratamento facial principalmente da região da facetora lombar ou de outras áreas de face profunda e eu vou abrir aqui a possibilidade de escrever a pergunta então vocês podem escrever aqui no bate-papo as perguntas e Olá Roberto como estás vejo muitos amigos aqui Agne e Roberto Agne faz uma pergunta em relação em relação ao estresse bom em relação ao estresse e dor lombar existem muitos estudos que mostram quanto o estresse possa influenciar desde vários pontos de vista de um ponto de vista adaptativo ou seja como o estresse possa levar também a estilo de vidas mais sedentário a ter também uma alimentação pior como o estresse possa também influenciar no sono e por suas vezes influenciar uma pior da experiência da dor e também da um ponto de vista neuroendocrino então neuroendocrino se vemos como o estresse possa influenciar seja para a ativação mais simpática e do ponto de vista facial isso possa gerar talvez uma maior ativação do fibroblastos uma fáscia trocolombar um pouquinho mais rígida como também através de vários mediadores pro-inflamatório e principalmente de fatores de liberação de vários transmissores possa gerar também uma piora da dor da um ponto de vista puramente facial eu diria que o estresse claramente pode pode gerar maior rigidez facial faz entender quanto disso com o estudo estou falando a experiência clínica é assim com o estudo quanto isso influencia realmente numa alteração facial porém é claro que o estresse é um dos principais fatores relacionados à dor lombar perdão crônica e também à dor lombar crônica